Guilherme fez o favor ali de também errar. Guilherme, o do Atlético, tocou. Júnior César, ameaçou. Bola para o Bernard. Edenilson vai com ele. Bernard tentou cruzamento, desvio! Gol do Atlético! Rosinei! 36 minutos do primeiro tempo. Rosinei abre o placar no Pacaembu. Na boa chegada do Júnior César, o Bernard fez o lance e bateu cruzado. Rosinei passou sem marcação no meio dos zagueiros do Corinthians para cutucar e desviar para o fundo do gol. Rosinei abre o placar aqui no Pacaembu aos 36, Maurício Noriega. O Atlético já estava rondando a área do Corinthians faz um tempo com o Bernard, que é um jogador realmente diferenciado, um jogador de muita categoria e habilidade.